Hoje é o primeiro dia útil do horário de verão e muita gente aproveita para fazer atividade física. Vamos então falar ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira que está no Igapó e tem todas as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Lívia. Olá, boa noite. Aliás, quase boa noite, né? É muito claro aqui, ainda por causa do horário de verão, muita gente se movimentando, fazendo atividade física, alongamento ou simplesmente passeando com a família, com o cachorro, curtindo o pôr do sol com o namorado, a namorada. Inclusive, agora dá pra curtir o pôr do sol aqui no Jornal Taurobá, ao vivo, com o horário de verão. Uma paisagem muito bonita aqui no Igapó 2, o sol se pondo ali atrás dos prédios da Gleba Paliano. E o horário de verão vai até o dia 21 de fevereiro, vale para as regiões sul, sudeste, centro-oeste. E a expectativa é que haja uma economia de energia no horário de pico, entre as 6 da tarde e as 9 da noite. Pra quem gosta, é um prato cheio, poder aproveitar mais o dia, curtindo inclusive a natureza, como a gente está vendo aqui. E pra quem não gosta muito, ainda é um período de adaptação. Uma boa noite pra vocês!